Amiguinhos, estamos aqui, nem bem enviamos o vídeo, já veio um mimimi dizendo, ah, só funciona porque é no renco, tá, eu botei nos 5 minutos, tá nos 5 minutos, ó, ambos passando pra cima, regra de coloração, e ó, esse aqui é um MACD que eu falei pra vocês, então é um MACD turbinado, tá, então esse vermelho aí. Então, eu já, a tendência pra mim já é, desde aqui, ó, desde aqui, já tem indicador dando tendência de queda, beleza? Então, tem que ter um motivo pra vender, ok. Aqui o indicador de direção, dando venda, ambos, com força, direção e a força, beleza? Aqui ficou mais lindo ainda, ó, então podia mandar-lhe uma sapatada a partir daqui também, ó. Então, se não entrou lá, ou entrou parcial, aqui também. E aí tu pensa, ah, suporte e resistência, claro, ó, ainda rompe a resistência. Então, aí, poderia, poderia, ó, um stop acima, usando indicador de novo, um stop acima do stop ATR ou do high-low, tanto faz. Daria os 180 pontos. Ardido? Bom, não faz, então, né? Tá muito ardido, não faz a operação. Dá pra entrar de novo aqui, ou entrar aqui, direto. Ó, aí o stop podia ser mais ardido ou deixar atrás da última máxima. Aqui, agora que tá pronto, é fácil dizer isso. Lá na hora é o departamento, porque podia muito bem voltar pra essa consolidação que fez aqui. Então, o ideal seria usar o indicador lá. E aí, aqui, ó, se eu deixo torando no indicador, o stop teria ganho 93 pontos. 90, 100 pontos, né? Um total de 500 possíveis aí, praticamente. 470. E aqui? Aqui, puxa, aqui... Ó, tendência já verde, indicador de direção verde. Aqui tem o volume, ajudou, ó. Isso. Tchau, tchau, tchau.